Leitores assíduos de Nietzsche, a mim coube a honra de estar aqui hoje de noite acompanhando o nosso convidado, o professor padre Paul Valadier, da França, do Centro Sévres, que já trabalha com Nietzsche, entre outros assuntos, mas nilismo e coisas assim, há já 30, 40 anos, já vem publicando vários livros em português, eu ia mostrar, mas tem ali fora, vocês podem ver. Então, é uma grande alegria poder contar com a palestra do professor Valadier, e nós não perderemos tempo fazendo grandes apresentações, vamos solicitar, se vou, plé, vamos começar com a nossa palestra de hoje. Boa noite. Vocês podem seguir, se vocês conseguem ler em inglês. É uma grande honra para mim de estar entre vocês esta noite, na sua bela universidade, e eu agradeço particularmente de vocês terem me convidado por esse colóquio sobre Nietzsche. Eu agradeço também à tradutora, que vai nos permitir de nos compreender um pouco menos mal. Eu escolhi tomar como tema de reflexão o Nietzsche, um filósofo da nuance e da distinção. Existe, evidentemente, algum paradoxo para defender essa tese, na qual Nietzsche seria um filósofo que faz uma nuance entre as coisas e a distinção. Mas, ao contrário, ele é um filósofo que faz a sua obra a golpes de marteladas, portanto, um filósofo brutal, afirmativo, violento, excessivo no seu julgamento, mesmo, ele seria insuportável em alguns aforismos por causa dos seus excessos verbais. Não há dúvida que essas observações são justas, mas seria necessário tomar cuidado com o filósofo que pretende também escrever para não ser compreendido, que quer avançar com o mascarado ou que uma profundidade pode estar escondendo uma outra. E se, por um acaso, por trás do texto e dos excessos, se escondia um pensamento com nuances muito mais sutil do que a vulgata corrente deixa entender, a respeito de um subfilósofo, às vezes, caracterural, o que, quando, na verdade, ele tem uma fórmula evangélica que ele retoma, que é necessário ter orelhas para escutar. O que deve dizer é levar a espichar a orelha para ter uma mensagem que supõe o silêncio, a escuta, uma boa vontade, para poder chegar a um acontecimento, como o Silêncio Zaratustra, que fala nas patas de Colombo. No limite, ele se metamorfoseia, ele faz uma volta, o que supõe um trabalho sobre si próprio, uma disposição a sair do seu país em relação às suas próprias ideias. Então, eu vou tentar sustentar esta tese me apoiando sobre a genealogia da moral, que está no centro do nosso colóquio. Um texto que, no entanto, fala de um... Ele é um panfleto, um dos livros mais sombrios e mais rudes de Nietzsche, porque ele pretende descer no abismo e ir muito fundo, onde se fabricam os ideais e, portanto, a moral, e que, por consequência, ele quer desvendar de onde vêm os nossos valores e, efetivamente, ele não poupa o seu leitor nenhuma passagem pela tortura ou pelo sadismo entre as ligações colocadas entre festividade e crueldade, na sua segunda dissertação, nem a afirmação sobre o que ele diz, que o homem engendra o desgosto e uma afirmação sobre a qual a Terra seria um asilo de loucos. Inicialmente, a partir dessa ação genealógica, reivindicada no nosso texto, Genealogia da Moral, como um método capaz de desvendar os abismos da psicologia humana, que nos obriga já a ver uma nuance, a buscar, segundo a sua expressão, a compreender em profundidade. Notemos que a genealogia, como método de descebimento até os valores, ela tem uma abordagem dupla, a histórica e psicóloga, uma abordagem conjunta e inseparável, que não nos colega uma descida simples, mas uma ação dupla necessária, uma e outra, complementária, mas talvez contraditória, reveladora de aspectos contrastantes da psicologia humana. Esse entrecruzamento já nos proíbe de pensar que este método permitiria atingir um lugar firme e inequívoco, determinando a totalidade dos valores e, portanto, da moral. Se a crítica do utilitarismo, que é muito forte na sua primeira dissertação, aquela que ele chama de primeira dissertação, a crítica que ele faz do utilitarismo tem uma abordagem histórica, uma crítica dizendo que não é verdade que sempre o instrumento foi considerado como bem uma abordagem histórica e que conduz a uma afirmação que foi esquecida. O método apropriado se apoia sobre a dualidade da linguagem, contrariamente ao nosso tom espontâneo, que não interroga esta linguagem e faz uma distinção fundamental na aparência de um engajamento moral simples que nós usamos todos os dias. Existe um mal e a opinião não discute isso, isso parece evidente. A análise genealógica, ao contrário, faz aparecer uma distinção que é também uma oposição essencial contra o bom e o ruim e o bom e o malvado. Na aparência de simplicidade da moral corrente, é necessário, então, fazer uma nuance, porque o universo de valores se esconde sobre o que parece evidente e que vai sozinho. É necessário colocar uma dualidade se se apoia na vontade forte, segura dela mesmo, nobre, formal, ou, então, de uma moral fraca, doente, que busca se grudar no ideal para se afirmar, uma vontade dependente, servil, como Nietzsche chama, de escrava, o que nos leva a não cair numa armadilha da linguagem pronta, mas que nos faz o tempo todo nos interrogar quem quer ao mesmo... Justamente o que ele quer dizer e, quando se quer alguma coisa, o que se quer? Será que a gente quer uma vida mais forte e mais criativa? Ou será que não buscamos uma vida diminuída, menor? Então, qual é a vontade que quer este ou aquele valor que escolhe esta ou aquela opção? E a resposta não poderá jamais ter a simplicidade de uma evidência. Uma tal distinção evita muitas maneiras de interpretações de tal filosofia. E nós sabemos como Nietzsche insiste na importância de uma leitura lenta, ruminante. Ele quer que seja como uma vaca. Ele quer ter vacas como leitores. Uma leitura que não se precipita, que aceita o retorno a si próprio, uma distinção entre a leitura, a aceitação que nunca terminamos de entender. Portanto, a gente nunca consegue chegar ao fundo das coisas. Talvez a gente chegue na penúltima letra do analfabeto, mas nunca a última, segundo seu magnífico teste do que saber. Um julgamento simplista, segundo a filosofia de Nietzsche, conduziria a um determinismo biológico, por exemplo, a um empirismo mais ou menos sensualista, segundo a interpretação de Deleuze, ou essas interpretações são feitas mal. A tese na qual Nietzsche pretendaria propor uma nova moral inédita até aquele momento. Ele pretende, mais do que isso, sondar o que é do homem e desvendar o que se pode, o laboratório onde as referências morais essenciais se forjam. portanto, sondar profundamente é o que mostra nossas apreciações. O célebre, ele opôs os valores, não constitui pretender valores novos a uma antiga moral que já teve o seu tempo, ou que estaria decadente, mas ele quer retornar à evidência, aquela que nos dá uma linguagem não discutida, admitida sem vigilância. E se, de novo, por exemplo, com a chamada à justiça, à verdade, se esconderia uma chamada à renúncia, à recusa da vida, à aplicação, ou à dominação de outro, portanto, ao ser servil, ao mesmo tempo de ser servil a outros. E, se, sob os seus valores mais altos, se esconderia o nilismo. A segunda dissertação, parágrafo 12, se esconderia um desejo de morte, de destruição de si mesmo e dos outros, subjacente aos valores mais altos. Podemos, na verdade, brander um valor indiscutível como a justiça, ao mesmo tempo, mobilizando vontades fracas, os militantes, os proletariados, eu diria exemplos atuais, essas vontades fracas para lutar o combate social e político que vão desembocar não sobre um futuro radioso, para usar uma expressão famosa, mas sobre a destruição e a morte. Podemos pensar na aventura comunista que, em aspectos da justiça mais alta, chegou, na verdade, ao Gulag. É evidente, menos, é outro que faz a transcrição, não Nietzsche, mas podemos ver como o Nietzsche pode nos esclarecer sobre a atualidade. Podemos também pensar na progressão do fato que é técnico, porque contém com o espírito das leis que esse progresso melhoraria a condição humana. mas será que nos damos conto do custo de uma tal crença? Veramos que se esquece, se sacrifica de novo um novo altar, as tradições e os valores essenciais que constituíram o homem europeu até este momento. E, por isso, eu resumo o essencial da crítica da empresa científica, uma crítica malvada que é contida no aforismo 344 do Anzavoie, que também está presente na terceira dissertação, o parágrafo 25 da genealogia, que mostra a que ponto a nossa ciência moderna. E Nietzsche cita Copérnico. Ele diz que fez o homem perder o sentido da sua dignidade, da sua singularidade, do seu carácter insubstituível na escala dos seres. Uma citação de Nietzsche diz o homem se tornou uma besta no sentido próprio, sem reticência nem reserva, ele que, na sua crença antiga, pensava ser quase um Deus. Fim de citação. É claro que é o cristianismo que está sendo visado, que nos faz pensar que somos todos filhos de Deus. se o nilismo triunfa é porque ele estava na raiz de uma vontade que não queria ser um ideal. Uma igualdade dos seres humanos, a supressão das alienações, a melhoria da condição humana, aquelas que nos diz que somos filhos e filhas de Deus. Esse ideal que se mostra pouco real permitiu o homem de se mobilizar, de se dar uma aparência de vida, de sobrepujar a sua fraqueza, até mesmo de afrontar o sofrimento da sua luta e mostrando dessa forma a pretensão a abolir o sofrimento. um texto célebre, famoso do bem e mal. E isso vai de si, isso é ilusório, Nietzsche chama isso uma presunção, um orgulho mal colocado, mas que permitiria de se suportar na sua condição miserável. Se eu sou realmente filho de homem, eu posso suportar a minha condição miserável e mesmo suportar a morte. mas não é uma ilusão que nos tira da realidade cruel da forma como ela é. O niilismo, então, é o resultado inconsequente que uma vontade do nada que tapa o desejo de submeter a um ideal, por maior que seja, a se deixar dominar por outro, por uma ideia, por uma crença, por um desejo de verdade a qualquer preço. Como disse o Price, a consequência também é o produto de uma tal vontade não pode ser nada mais que a morte, a decepção do seu novo comunismo, o do desespero, a chegada de sociedades devastadas de grande injustiça ou de clodo casa ou de todo caso, a discussão do sentido tradicional da existência, pois o fraco, que somos múltiplos e contradidários, graças a uma ideia mobisvilhadora que se substitui a sua vontade própria, o exemplo que dá o Nietzsche, eu que quero que eu sou muito fraco, muito longe do poder, mas é o Cristo que quer de mim, o Nietzsche denuncia a versão do cristianismo, o que quer não apenas Cristo, mas a ciência, o progresso, a medicina, como análise dos aforismos do texto 347, o crente e a necessidade de crer, ou para o agrofotor 344, no qual eles nos mostram, nós, os modernos, que cremos ao progresso, somos ainda piedosos, e isso também aparece na genealogia da moral, porque a vontade de crer não pode apenas nos dar a entidades que permitam sobrepujar a sua fraqueza, ela não pode apenas se desautorizar porque ela quer uma maneira substrativa, não sou eu que quero, é o progresso, é a justiça, é o Cristo que quer algo de mim, mas se deixando as ideias mortíferas, esta vontade anuncia também que ela também está morta, não, ela não se tornou ela mesma, ela só vive na cobertura de um ideal a qual ela se doa e se perdendo. Qual é o método genealógico que coloca uma dualidade de moral? Na realidade, diante de uma dualidade de vontades dirigidas seja pela dobreza ou pela servidão, seja ainda pelo desejo de dar soberanamente um valor ou de se dar a ela. E, por entanto, Nietzsche não nega a importância dos valores ideais, mas o problema é o que se busca certo nesses ideais, se busca a nobreza ou a escravidão, a distinção ou a servitude. E, aqui, um outro perigo de simplismo atinge o leitor. Por essa distinção entre nobreza e servidão, o Nietzsche não fala de um dualismo simplista. Na realidade, ele se apoia sobre noções aparentemente sociológicas históricas, a aristocracia e a escravidão, elas são marcadas por uma época e são pouco pertinentes nas análises morais atuais. Então, utilizando este termo, Nietzsche sabe bem que ele fala a leitores democratas, o que não é um qualificativo positivo e favorável para ele. Ele fala dos democratas cristãos que estão falando de ideias de igualdade, direitos humanos e aí sim que o uso do golpe de martelo encontra um sentido, porque é necessário bater forte para que o democrata que nós somos, aos olhos de Nietzsche, o democrata seguro de si mesmo e de seus valores seja desestabilizado, seja levado a não entender, a não ter mais orelhas para compreender, para escutar, porque ele está muito preso e, na verdade, de tanto bater, a orelha fica surda, não sem a audácia, que é também uma imprudência, deve-se confessar, o Nietzsche aceita de não ser compreendido daquilo que ele chama do último homem, o homem superior que nós somos, este homem que pensa que é o avanço da espécie humana e que ele não pode imaginar nem um só instante que, na realidade, ele é servil, escravo e que um homem é um homem manipulado. Ele não tem esse homem moderno que nós somos desde o século das luzes e da fidelidade de Kant que já passou do tempo das minorias dependentes para desembocar na maturidade autônoma. Não seria ele ou não seríamos nós, os indivíduos livres finalmente saídos das trevas do obscurantismo que finalmente se tornou ele mesmo? Como podemos escutar quando, na realidade, ele não passa de um escravo, um dominado, não um dominante? Este homem moderno não pode entender ou escutar que a força, a vontade de poder, a distância em relação a ele mesmo para poder ruminar o estranho, a estranha e derrotante mensagem que lhe acena. Ele não pode se precipitar nas suas condições, ele tem que saber revoltar, até no retorno sobre o mesmo pensamento que reencontrar, ruminar, recaminhar, que não vai ser nunca a mesma e que vai ser compreendida diferente do que foi da primeira vez. aos olhos de Nietzsche, todos não são capazes de fazer esse exercício e ele não se espanta de não ser compreendido, mesmo que se ele sofra muito com isso. Somente alguns, como nos evangelhos também, somente alguns compreenderão e nós tocamos lá efetivamente ao aristocratismo do filósofo. A massa aos seus olhos vai ficar nas suas crenças, nos seus preconceitos, ela vai rir e ela vai exaltar o lugar público e ele assimila isso a um ateísmo mais recente, como um texto que ele fala e é um anúncio banal que para ele é a soma de si. mas se tentamos entender e ele se dirige ao leitor, se tentamos entender como um amigo, entenderemos que nobreza e servitude não reenviam a categorias históricas que não se trata nem da aristocracia do antigo regime nem da escravidão antiga ou moderna. se vai compreender que não se trata mais de estruturas conceptuais fixas, a divisão em duas classes de homem, como se o homem fosse necessariamente nobre e alguns destinados a ser servil. Se entende que se trata de vontades e que elas são mais ou menos nobres ou servis, que existe nobreza mesmo no homem mais servil, que a vontade de poder está presente mesmo no padre assético. Diz na sua terceira dissertação no parágrafo 15, inversamente, o mais nobre também tem veleidades de servidão e por aí ele mesmo é fraco, frágil nas suas certitudes e se crê na mensagem do fraco que vai tentar se convencer que ele não é tão forte como ele pensa que é. Ele deveria ter vergonha da força que ele usa e isso, aos olhos de Nietzsche, uma razão de sucesso histórico do cristianismo no mundo romano. Esse cristianismo de São Paulo soube dar um valor e uma nobreza aos escravos que eram desprezados por todos, a qual o Evangelho anuncia que são os eleitos de Deus e, sobretudo, ele submergiu os nobres em lhes dando vergonha da sua falsa superioridade, portanto, rebaixando-os e lhes deixando escravos, porque o nobre não é tão forte quanto ele imagina e o fraco é mais forte do que ele pensa porque ele tem astúcia. já foi sublinhado a sutileza dessa análise crítica. Então, isso acontece com as pessoas. Todo julgamento moral deve ser nuançado, ele não pode se reduzir a uma classificação simples. E, pelo menos, poderíamos dizer que a genealogia de Nietzsche antecipa o fraudismo porque ela detecta algo escondido em cada um, um fundo inacessível à consciência clara, mas que não é um condicionante e que o observador poderia nomear ou denunciar com toda clareza. É necessário, então, não se deixar impressionar pelos termos usados. A nobreza não é aquela de uma classe social, é aquela de uma vontade de uma alma. Ela se caracteriza por uma expressão intraduzível, o patos gregos em direção à distância, ao sentido da distância, da distinção, da singularidade. Ela não busca a vontade nobre a se confundir, a se identificar, a se banalizar. Ela reivindica uma forte de soberania sobre si mesmo que, por exemplo, ele fala da consciência moral da segunda dissertação. Ela se encontra à sua própria razão de agir, o que, paradoxalmente, lhe deixa próxima das exigências morais formuladas por Kant. Ela se respeita a si mesmo como ela se respeita aos outros. Ela respeita todos que são como ela, tem o sentido do seu próprio valor. Ela não despreza ninguém, porque ela seria se abaixar numa comparação. Ao contrário, ela tem um grande reconhecimento em relação à vida, que ela é capaz de celebrar, de cantar. portanto, a poesia no Nietzsche, ela é capaz, essencialmente, de dizer sim, de ser afirmativa ao mesmo tempo que negativa e destruidora. A sua vontade é tão poderosa para dizer sim à vida, mesmo no que ela tem de mais sombrio e de mais terrível. a servidade, ao contrário, ela busca se conduzir, a se confundir, a se identificar a outro. Ela teme se afirmar a si mesmo o que seria a seus olhos um orgulho insuportável. Essa vontade fraca, serviu e mobilizada pela piedade, são valores exaltados por Schopenhauer e, antes dele, Rousseau, pela busca de simpatizar com os outros, de sofrer com os outros, de carregar o fardo da sua vida com os outros, ao invés de honorar a sua especificidade. Então, isso vai para cada um, porque a alma serviu, é incapaz de suportar a diferença. A diferença engendra o ódio, se diz em francês, no parágrafo 263, do bem e do mal. Uma frase que abre um comentário sobre a crítica feroz do Nietzsche em relação aos direitos humanos e, mais amplamente, à democracia. é julgada como um sistema da confusão, da uniformização, da banalização, um sistema que arrasa as diferenças e que não só pode produzir o caos e, portanto, o unilismo. Nesse contexto, nada mais vale ou não vale mais do que outra coisa idêntica a ela mesma. Tudo, portanto, seria vão, o que é também uma definição dada à Nietzsche do unilismo. Tudo vale, nada vale, portanto, nada vale, tudo é vão. Nem Deus, nem o mestre, seria uma outra divisa do fraco, do anarquista, incapaz de acertar o que foi feito dele. Eu envio vocês ao parágrafo 22. A vida perde a sua força, se torna plana, banalidade, esgotamento, falta de vitalidade. Poderíamos também abrir uma crítica do literalismo ou da reforma protestante, pois o Nietzsche, ele diz que o Lutero, ele mesmo, ele era protestante luterano, ele diz que o Lutero livrou coisas sagradas que devem ser mantidas à distância, ele deu as coisas sagradas para o povo, por exemplo, em permitindo a todos o acesso à Bíblia ou abrindo a possibilidade dos padres se casearem. Isso faz uma distinção em relação ao povo, ele tira a distinção dos padres em relação ao povo. Como espírito serviu, o reformador não sabia o que ele fazia, ele achava que estava encontrando o ideal evangélico puro, na realidade, ele estava se submetendo a um igualitarismo que não é a mesma coisa que o cristianismo. E o Nietzsche tem a maldade de ver na reforma luterana o levantamento dos escravos no domínio dos espíritos. é o parágrafo que está no livro do Nietzsche. Portanto, uma revolta que seria a de Lutero. Isso tudo é muito malvado, mas o Nietzsche é um filósofo malvado. Vemos, então, que tem maneiras de ser distinguidas e maneiras também de ser servil. de outra forma, a genealogia faz vibrar os corações sensíveis como o martelo, mas, dessa vez, como o martelo ou como a tecla do piano, que faz vibrar os sons musicais. e não é necessário esquecer que Nietzsche também foi um músico e um excelente pianista. E, ainda, se ele tem muitos martelos ou muitas teclas, martelos que quebram e destroem, mas tem aqueles que geram no piano a tecla que gera uma música agradável. Então, a moral obriga todo mundo a se interrogar em permanência sobre si. mas como o martelo que quebra, mas como uma tecla sensível. O que eu quero quando eu quero casar, estudar, etc.? Que poder ou qual falta de poder me leva a querer honrar a outro ou rebaixá-lo, a apreciar ou depreciar a vida que se dá através dos acontecimentos mais inesperados, por exemplo, uma falha nos exames ou, ao contrário, um sucesso. e não é difícil de constatar no que nós estamos próximos da psicanálise sem a tecnicidade que o Lacan e o Freud vão dar a ela mais tarde. A segunda dissertação da genealogia da moral constitui um ganho não negligenciável da demonstração da minha tase. de uma forma sombria. O Nietzsche diz que existe um desvio da vontade e ele diz uma vez por todas que a vontade se abre a todas as decisões mais ou menos diletantes, porque isso mostra o animal humano o acesso à sua humanidade que faz com que se force a uma espécie de vestimenta cruel e exigente. Vamos voltar a tempos longínquos, mas que também são de acordo com os tempos atuais. Isso explica que uma vontade só é tal a não ser que ela possa se remeter de se engajar para o futuro. portanto, ela é engajada. Uma tal educação supõe uma estrutura de uma relação entre o devedor e o credor. Existe um contrato de engajamento que tem sanções vigorosas no caso de falha. É, portanto, nessa carapaça de obrigações recíprocas que o animal humano é suposto estar vestido para chegar a uma consciência moral capaz de responsabilizar, de ter, de cumprir as suas promessas e aí ele fala da razão. Essa palavra aparece no parágrafo 2 da segunda dissertação. Então, essa vestimenta não se faz sem ferimentos ou então a vontade se forja para um trabalho rigoroso que não pode deixar traços no animal humano. Isto é, portanto, ele é, pode ser um animal doentio que se regozija. É assim que ele descreve o homem moderno, um animal doentio e que mostra uma harmonia difícil que jamais é conseguida. O indivíduo, então, se encontra dividido nele mesmo porque ele não pode se forjar na sua relativa unidade. a não ser se mobilizando em torno de um ideal, de uma promessa, um ideal de voltar a vida contra ela mesmo. É a definição do ideal assético e é o que constitui a má consciência que não é outra coisa que uma divisão insuperável de si mesmo, a confissão de uma incapacidade de prometer e a sua fraqueza, o incessante lembrança da impossibilidade de antecipar o futuro, uma constatação dolorosa de estar ligado a um presente que se é servil e sem memória. E essa divisão de si que constitui o terreno dos ideais asséticos, do fraco, o homem da culpa, ele busca uma razão para a sua fraqueza e ele vai encontrar padres asséticos, ideólogos, digamos, que pretenderiam lhe dar consolo dizendo que ele não é culpável e culpado seria o animal a si mesmo a quem o padre assético vai dar um remédio dizendo a fonte do mal, fonte que não está longe, dizendo a fonte do mal é você, um remédio que é ao mesmo tempo um veneno, é tu que és culpado e se tu és culpado tu deves espiar portanto sofrer. O padre assético tem o grande mérito de dar nascimento ao sofrimento, de explicar ao animal doente as razões do seu sofrimento, mas atenção esse padre apesar do termo utilizado por Nietzsche não é necessariamente um religioso, ele pode ser um filósofo que explica a miséria humana, um Schopenhauer por exemplo, que o Nietzsche chama de, no Zaratrust, um profeta da grande lacidão, talvez seja um cientista, que chama a mobilização ao nome das técnicas para avançar o progresso ou de qualquer forma, aquele que sofre, que vê que além da fraqueza tem uma verdade incondicional de verdade que está dentro do ideal assético em si, mas um esforço e chegaremos na sociedade ideal, mas essa sociedade ideal não chega nunca. É o que explica, eu acho muito bem o aforismo 347 do Gessavar, a necessidade de saber não é necessariamente ligada a uma fé especificamente religiosa, o animal do entil não pode deixar de se dar um sentido ou se dar ao sentido, um sentido que constitui uma forma onde a sua vontade de facas vai se afirmar é uma heteronomia que permite que ele fique em pé o fraco que se crê forte porque ele se livrou a um ideal que seja político, religioso, social ou outro. E aqui temos que fazer uma observação essencial porque nos permite abordar o ateísmo dos filósofos, dos filhos de Marie. a afirmação da morte de Deus é famosa no Guiçavar, mas seria perigoso concluir a um ateísmo puro e simples com o Nietzsche como se faz infelizmente muito seguido. É necessário mais uma vez distinguir e nuançar um nunca porque nós lemos no parágrafo 27 da terceira dissertação da genealogia essa afirmação surpreendente e Nietzsche é um filósofo que gosta muito de surpreender os seus leitores. Nós lemos essa afirmação surpreendente que o ateísmo absolutamente ele é probo daquele no qual nos banhamos, mas ele não está de forma alguma em contradição com o ideal assético. Ele é mais do que isso, uma citação de Nietzsche, uma das últimas fases da sua avaliação, uma das suas formas finais e uma das suas consequências interiores. Fim de citação. Sem dúvida, visa o ateísmo Schopenhauer, no qual ele mesmo se banhou na juventude, mas é notável que ele coloca esse ateísmo como uma forma última e requintada do ideal assético. no fundo, o ateu está em um lugar público. O ateísmo de Schopenhauer, ele quer crer, ele também, mas ele crê no nada, no absurdo das coisas, ao nonsense. É um niilismo que se completa, que é retomado pela sua vontade de dizer não, outra forma de ter a verdade a todo preço, porque como ateu, ele pensa saber, ele acha que ele tem a sua verdade, então ele está dominado pela vontade de ter a verdade a qualquer preço, não interessa qual, e aí a sua vontade é salva, então ele sabe, ele tem um ideal, ele se sente seguro. E a última frase da genealogia que eu vou citar, o homem prefere querer o nada do que não querer coisa nenhuma, ou coisa alguma. É um nonsense melhor do que o nada. Então, a questão se coloca, será que podemos escapar a vontade de crer ou desejo de uma verdade a todo preço? Podemos ser, podemos realmente não ser um animal doentio? Sempre uma busca febril um sentido à vida, de dar um sentido à vida? Essa questão é certamente está no centro das interrogações de Nietzsche. O Nietzsche não responde dizendo que deveria se fazer um luto de Deus ou toda a crença religiosa para chegar a uma vida de má consciência ou capaz de ter prazeres ilimitados. Ele pensa mesmo que a grande massa dos humanos não poderá jamais deixar de crer. Crer ao progresso, ao reino de Deus, o trianfo do bem e do justo, a toda forma de platonismo. E o Nietzsche não gostava muito nem do platonismo nem de platão. E ele pensa também que é melhor preservar os homens de tais crenças, porque essas crenças a sociedade poderia cair no desespero e, portanto, no ilismo. Podemos ler nesse assunto o aforismo 344 do Guia Sava. somente alguns raros, algumas raras pessoas poderiam ser fortes o suficiente para dançar à borda do abismo e ter um senso de futuro. Somente alguns poderiam se metamorfosear numa criança feliz e sem consciência, apta a brincar perto do abismo. uma referência na qual termina a terceira metamorfose do assim falou Zaratustra. A criança senhor de si mesmo, que é a metáfora mais próxima do mesmo texto e no Zaratustra também, Nietzsche designa com o nome provocador de super-homem, o Uberman em alemão. O super-homem é a criança que brinca à beira do abismo e esse espírito pesado não vai fazer a distinção, ele não vai colocar as nuances necessárias entre o super-homem, o Uberman, e nem o camelo que porta ou que carrega o peso dos pecados do mundo e nem o leão que tem atitudes negativas e agressivas. O super-homem diz sim, é um poder afirmativo em relação ao mundo da forma como ele é, que ele é o amor fatídico do destino, é aquele que canta o mundo da forma como ele é ou que dança em torno do abismo como o Zaratustra e cantar sempre de novo, um retorno sempre, sem nostalgia, sem uma má consciência de viver na perspectiva do Gessavar com todo conhecimento de causa e não na desaparição de si ou do mundo, no apagamento de si ou si mesmo. Meus caros amigos, Nietzsche, com ele nenhuma confusão é possível porque não é necessário nunca parar de ruminar os seus pensamentos. Em relação às minhas propostas, eu acho que estamos relacionados com uma filosofia de distinção, de distância, de recusa da confusão ou da identificação ao proveito daquilo que ele chama da nobreza, uma atitude moral que estranhamente não estaria longe de uma posição antiga, aquela do respeito, da recusa da fusão, do sentido de fronteiras que não devem ser ultrapassadas entre os campos. Deve-se evocar aqui na mesma linha a insistência de Nietzsche sobre o pudor que parece um pouco estranha, a importância do véu, a recusa de colocar tudo plano, de arrancar do real da mulher o que lhe deixa insondável, que se pode ler podendo chegar até a penúltima letra, não a última, porque ele protege a singularidade própria dessa própria particularidade. O que Nietzsche fala em relação a Lutero, o plebianismo do espírito que nos protege de toda vulgaridade. Essa atitude nos parece uma posição religiosa de Nietzsche, a sua recusa do monoteísmo, que ele chama por um jogo de palavras intraduzíveis, o monotoneísmo. Sem raízes com a sua recusa de identificar o recibo, de dar um nome, de fechar as coisas numa categoria que daria uma certitude de esvaziar as coisas do seu mistério monótono, monotonone, sempre igual que se pode cercar sem mistério. Muitos lados dizem no mundo que quando ele fala da eternidade, por exemplo, ele fala em Zaratustos de ter filhos, isso mostra uma atitude não afastada, nos parece, daquela dos místicos que se recusam a uma nominação idólatra de Deus. Ele não crerá que há um Deus que saberia dançar, há um Deus que não está fixo, não estabilizado, não pesado, mas leve, exposto, visitante, passageiro, como aquele que evoca o penúltimo aforismo do bem e do mal, uma alusão provável à revelação ao Fembaron, ao Fembaron, à revelação de Cismarriá. Por consequência, é uma das minhas conclusões, longe de ser um ateu fechado ao divino e ao religioso, os discípulos daquele que ele chama o pequeno Deus Dionísio, poderia ensinar muito aos cristãos. Por exemplo, eu aprendi muito os cristãos que afirmam muito rápido o que é de Deus, apagando o mistério e propondo um Deus humano. filósofo da nuance, o Nietzsche temeu mais do que tudo ser muito bem entendido, ser ele mesmo classificado como sensualista, empirista, ateu, antimetafísico, anunciador de um super-homem dominador, mesmo um antecipador de um pós-humanismo, para citar algumas das interpretações contemporâneas. a sua insistência sobre a arte de interpretar faz referência à música que nós recém escutamos, ou como o intérprete que toca Bach ou Vila-Lobos, ou nenhum intérprete vai tocar Bach e Vila-Lobos da mesma forma. Existe um texto a respeitar, uma partitura, mas a perspectiva, o ponto de vista, a maneira de interpretar, a abordagem, serão forçadamente diferentes. E se pode perguntar, será que existe um só Bach? Aquele do Carraian? Só um Bach? Um só Vila-Lobos? Ou uma infinidade de músicos nesses gênios que nunca se esgota? nunca se esgota porque ele distingue do que poderia ser dito a última palavra. São autores que não se esgotam, são inesgotáveis. Poderíamos meditar, para terminar esse breve poema, da brincadeira, da astúcia e da vingança? Estou citando a ascensão e alguém se coloca a pergunta como chegaria mais rápido ao topo? Nietzsche adorava montanhas e os albos, como chegaria mais rápido ao topo? A resposta sobe sempre e não pensa nisso. Eu vos agradeço da sua atenção. muito obrigado pela sua conferência para mim. Ela me deu vários esclarecimentos sobre várias ideias sobre a genealogia, sobre os conceitos. O que eu queria é que você na primeira parte da sua conferência você enviou o martelo a esta figura ou a música se poderia dizer o martelo com a música. É isso que eu gostaria de explorar um pouco mais. Qual é a relação desse martelo mesmo na genealogia com o eterno retorno? Porque tem sempre um fragmento póstumo que fala dessa relação. É isso que eu gostaria que você explorasse um pouco mais. Muito obrigado pela sua pergunta. A gente sempre toma Nietzsche muito a sério e a gente tem razão, mas ele tem muito humor, humor moral, mas um humor existe ali e deve então se fazer atenção, deve ter muita atenção a esse humor. Quando ele fala de martelo, imediatamente a gente pensa no Crepúsculo dos Ídolos, quando ele fala de uma filosofia golpe de martelo. A reação imediata é dizer que isso não pode ser sério. para pregar um prego, um martelo, a gente não faz a filosofia com martelo. Eu acho que é um humor de Nietzsche que desvia o que ele quer dizer, porque o mortelo pode ser a tecla do piano. Portanto, sempre deve-se pensar, sempre das coisas ousadas do Nietzsche, um pouquinho de música. Eu acho que isso é muito importante. não deve-se ser levado pela armadilha, pelas barbaridades que ele diz, que ele é um ser neurótico, etc. Eu acho que é uma brincadeira dele. A relação entre o eterno retorno, eu acho que é isso também. O eterno retorno, que não é mencionado na sua genealogia da moral, mas que pressupõe isso, porque Zaratrusta que fala muito do eterno retorno e a genealogia da moral chega perto disso. Ao mesmo tempo, é uma transcrição do Nietzsche da sua revelação do Sismariá, do Ofembarum que ele fala, onde tem a revelação da beleza da vida, a beleza do mundo, da beleza intraduzível do mundo, da eternidade deste mundo. Apesar de todos seus horrores apesar da morte, existe um esplendor do mundo. E esse esplendor, a gente tem que dizer sim. O último retorno é isso, não é estar sempre na mesma sala e vocês vão escutar o mesmo discurso sem mudar a palavra. Isso seria a versão nihilista. O eterno retorno é que nunca terminamos de dizer sim à beleza do mundo. Então, essa é a impressão que eu tenho. Nunca terminamos de dizer sim à beleza do mundo. Não esqueçamos que Nietzsche foi muito marcado não se cansem nunca. Vocês nunca vão se cansar de uma grande cantata de Bach e vocês vão escutar sempre de novo como se nunca tivessem escutado antes. É isso que nos dá uma ideia aproximada do que ele quer dizer com o eterno retorno. Não é uma coisa mecânica que gira ao torno de si mesmo. Mais uma vez, o amor entre dois seres humanos é isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, lá está o pudor. Se você viu uma vez a beleza, isso deveria ser suficiente. Então, é isso que é uma filosofia do pudor. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim que eu compreendo. Eu interpreto desse jeito. Eu acho que dá para interpretar de outras formas, mas é uma forma de dizer sim. Eu não quero ser a pessoa que diz sim. Isso é dizer sim ao que acontece. Eu não sei se eu respondi. é uma pergunta difícil. Eu agradeço a sua conferência e a sua resposta a essa primeira pergunta. Uma pergunta que me pareceu muito interessante na realidade. Em relação ao martelo, eu me permitiria fazer uma pequena consideração. Eu acho que poderemos pensar no martelo no ponto de vista como o médico da civilização. É um martelo que vai auscultar o coração humano. É também uma possibilidade. Mas a minha pergunta é sobre a nobreza e a servidão. Eu estou de acordo com o senhor. não é uma categoria histórica, não se trata de classes sociais, menos ainda de classes sociais, evidentemente, e se trata da vontade. Então, para retomar precisamente a boa vontade nobre, é a vontade capaz do amor fati. eu acho que estamos de acordo sobre esse ponto. Mas eu acho em particular, e aí está a pergunta, eu acho particularmente o parágrafo 23 do Bem e o Mel, onde o Nietzsche introduz a primeira vez, eu acho que é a primeira vez, se eu me lembro bem, a expressão fisiopsicologia. Fisiopsicologia. Ele dá uma definição morfologia em alemão. Será que poderíamos, de acordo com o senhor, será que poderíamos associar a análise genealógica à fisiopsicologia e, quando falamos da servidão, poderíamos eventualmente pensar em condições físico-psicológicas específicas? Sim. Sobre o martelo, são oposições do martelo e da tecla do piano, mas você tem razão, existe o martelo do médico que faz a auscultação. Então, as nuances são importantes, porque Nietzsche também se pretendia como um médico do homem doente. Então, nuances, é sempre muito difícil fixar o que ele quer dizer. Sobre, vocês viram que eu reagi um pouco contra as interpretações deterministas que fazem de Nietzsche essa insistência sobre a biologia, espécie de materialismo biologizante. É verdade que existem textos dele que vão nesse sentido. e na realidade ele insiste muito sobre o corpo, mas atenção não é o corpo do biólogo, é o corpo sofredor. Não se esqueçam que foi um homem que esteve doente toda a sua vida, então, quando ele fala de corpo, não é do corpo que faz o bodybuilding, é o corpo sofredor, é a alma que sofre no corpo. e é por isso que eu resisto a estas interpretações. Eu prefiro tirar o que ele faz na geologia da Doral, eu prefiro empurrar para o lado da psicologia e da história, mais do lado da psicologia. Freud nunca quis ler Nietzsche, porque ele temia de reencontrar Nietzsche a maior parte das suas intuições. Ele estava errado de não Nietzsche, ele teria se instruído, mas eu acho que é um sinal que Nietzsche entreviu muito do que o Freud chamou de inconsciente, mas nessa linha que deve ser interpretado o texto onde ele insiste sobre o corpo. É um corpo que nunca se separa de uma alma sofredora. Eu posso me enganar, porque se não a gente abaixa o Nietzsche a um determinismo medíocre. E eu não acho que ele seja um filósofo medíocre, mesmo se devem ser feitas as concessões. Ele sempre encontramos textos, ele escreveu muito dessa forma, que poderia ir nesse sentido, mas eu acho que tem uma parte mais profunda que não vai nessa direção. Mas eu posso estar enganado, eu acho que deve-se livrar Nietzsche de interpretações que o abaixam a um determinismo estúpido. Não. Mas eu posso me enganar. tem muitas leituras possíveis, eu não quero pretender que a minha seja justa. Não é um determinismo estúpido, eu acho uma concepção filosófica que seria aquela da fisiopsicologia. A psicologia está junto com o corpo, não é uma concepção fisiológica, é uma palavra empregada por ele, a fisiopsicologia, que tem a ver com a vontade de poder, de si mesmo, de invocar. Sim, eu acho que a senhora tem razão, é uma vontade de poder, eu acho que você tem razão, sim, sim. Muito obrigado da sua exposição. Eu gostaria de voltar à formulação que eu encontrei bastante provocadora você fala do gulag e o senhor falou da classe do proletariado, você fez uma abordagem da vontade fraca, você fez alusões ao socialismo, mas eu me pergunto justamente se aquele que luta, se a luta no final, se não existe uma contradição de abordar essa vontade fraca que se volta sobre si mesmo, uma vontade que é dominada, que é marcada pelo servilismo, pois que você formulou que existe uma vontade que é justamente aquela que se engaja para um futuro. E eu me pergunto, a luta do proletariado, ela não seria nesse sentido de se engajar para o futuro ligando ou recusando este presente sem memória? Eu cedo as minhas inclinações infelizes que consistem de tentar ver que Nietzsche não é apenas um autor da história, da filosofia, mas é um pensador que pode nos ajudar a pensar o nosso tempo. Portanto, eu faço umas escapadas perigosas. Evidentemente, Nietzsche nunca conheceu Marx, infelizmente, e reciprocamente também. Então, eu que fiz essa aproximação, porque eu acho que a sua análise do ideal assético da servidão, ele é muito esclarecedora sobre as aventuras e desventuras do comunismo. Eu traduzo desta maneira, o operário proletariado do século XIX, ele está na miséria, e o marxismo lhe ajuda a compreender que essa miséria vem do capitalismo, da exploração do homem pelo homem. E esse operário se diz, eu sofro na minha carne de um trabalho impossível, os meus filhos estão na miséria, eu quero mudar isto, e o marxismo e o comunismo lhe dão o ideal de uma sociedade ao nome do qual ele pode se mobilizar, porque podemos, diz, nós temos os meios de superar a exploração do qual você é vítima. Se nós pensamos em termos nichianos, essa perspectiva é o ideal que vai permitir, ultrapassar o sofrimento, então, eu vou lutar pela greve, eu vou fazer algo, mas isso tem sentido, porque os meus filhos vão conhecer outra situação. Olha, a força da interpretação de Nietzsche é tão grande, esse homem vai lutar, mas ele não verá jamais, nem ele, nem os seus filhos, a sociedade sem classe, sem Estado, pelas quais ele brigou, ele lutou por essa sociedade, porque ele lutou por nada. A sociedade sem classe, sem Estado, não existe e não vai existir nunca, e eu falo no nome de Nietzsche. mesmo a ideia que poderemos ter de condor cedo ou pós-humanismo de hoje sobrepujar a morte e, portanto, se devem lutar por robôs que vão ultrapassar a morte, isso é um ideal niilista, porque isso não vai acontecer. Mas a gente luta, a gente sofre por um ideal de morte. É por isso que eu tomo o Gulag, é uma ideia meio malvada, mas é para mostrar que se deve tirar o Nietzsche da poeira. Ele é assético, o que é este homem? Eu acho que se a gente traduz o Nietzsche, a gente se dá conta, é uma coisa muito atual e muito estimuladora para o pensamento, mas eu admito que é um excesso da minha parte e um excesso culpado. Eu te dou razão, mas isso me esclarece muito, isso me dá ideias esclarecedoras. Você falou do Lamoufati, eu não sei bem, mas eu vou dizer o que se passa. Por exemplo, você tem uma doença, tem um texto muito bonito que se chama Providência Pessoal. A Providência Pessoal. E Nietzsche diz, ele está muito doente nessa época e muito sozinho nessa época, e ele diz, acontecem coisas na sua vida, uma carta, um rosto, uma leitura, e um golpe, isso te transtorna. E isso te leva a crer a um Deus que te deu um sinal. E é um texto estranho, eu acho. Mas isso que é a morte fatídica, é descobrir a profundidade do que acontece. É isso que é cruel no Nietzsche, que mesmo na doença que ele conheceu, ele é capaz de a transformá-la nas aratrustas, ele diz que ele é capaz de colocar numa pequena panelinha os acontecimentos que acontecem e como se cozinhar esses acontecimentos, ele vai do cru ao cozido. E se te acontece um fracasso, tu pode transformar em outra coisa e seja um fracasso. Alguns são capazes de fazer isso, a aristocracia de Nietzsche. Isso não é dado a todo mundo. Todo mundo tem a doença e a morte. É uma filosofia da distinção. É bastante provocativo. Quando eu estou doente, eu tenho a atitude do escravo que está esmagado pela sua doença, que geme, que se queixa para o seu médico ou ele tem a nobreza de dizer sim, eu estou doente, mas eu combato a doença da forma que for possível. Então, é ela que vai me vencer, mas eu vou combatê-la. Me parece que é uma ideia Nietzsche, é não dizer sim de uma forma besta com a força e a ternura da criança. Sempre essas condições, é necessário ter muita força para fazer face às provas da vida. O escravo é aquele que se dobra quando tem uma prova. É uma filosofia rigorosa. Eu acho que eu já falei demais. Boa noite, professor. Tive a oportunidade de ler a sua obra A Condição Cristã. A tradução em português. A pergunta que eu tenho também parte dessa obra, mas pensando nas últimas dissertações da genealogia da moral, quando Nietzsche faz uma ácida crítica ao Lutero e ele rechaça o espírito do Lutero identificando esse espírito como um espírito bruto, representando a condição alemã de ser. Muito me intriga que o próprio Nietzsche me parece que também não sai desse enredo a utilizar essa condição que eu chamaria selvagem de colocar as palavras em relação à moral. Então, a pergunta objetivamente é a seguinte. O Nietzsche não consegue sair do enredo da brutalidade diante da religião, já que ele, por exemplo, rechaça a moralidade que há no Novo Testamento, mas exalta o terrorismo do Antigo Testamento? Obrigada por essa bela e difícil pergunta. Inicialmente sobre Lutero. Nietzsche é um filósofo do excesso. Ele diz frequentemente que é necessário lutar duramente. Isso nos dá uma chave. Se ele ataca o Lutero como a Sócrates, ele tem consideração pelo Lutero. Ele mesmo é luterano. Então, é necessário ter muita atenção, mas é brutal, ele é terrível, ele diz coisas muito sérias. É verdade, mas ao mesmo tempo ele toca um ponto sensível, porque Lutero mudou o destino da Europa. Isso ele diz. Então, segundo ele, ele mudou para um sentido ruim, mas ele mesmo assim mudou o destino da Europa. Então, por exemplo, São Paulo. Ele é cruel com São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é cruel e injusto. Mas ao mesmo tempo, São Paulo é graças a ele que o cristianismo sobreviveu. Não teria o cristianismo no Ocidente se não fosse São Paulo. São Paulo que deu a carta de nobreza para o cristianismo, porque ele diz que é necessário se amar, se perdoar, etc. Então, estou repetindo o Nietzsche. a gente vê o lado bonito, mas foi São Paulo que fez ver o lado bonito. De um lado, ele é francamente contra e, por outro lado, ele é obcecado por ele. Ele não para de falar, ele não deixa de ver a importância de São Paulo. Então, o paradoxo desse homem por trás da brutalidade, sufrequentemente existe consideração e respeito, mas existem excessos, certamente. Chamar o Lutero de plebeu, mas eu acho que a gente deve levar isso com certo humor. Ele faz uma gozação do mundo quando ele diz que o Sócrates é um erotismo, ele não é um pornográfico. Ele é brutal, isso é certo. E eu diria também a mesma coisa do cristianismo. o que me interessa nele, em tanto que cristão, é a diferença de Marx. O cristianismo sempre interrogueu. Marx diz, vamos tratar da alienação de uma vez por todas e depois, a lei e hoje ele é alemã, e depois vamos para as coisas sérias que são a análise do capitalismo da religião. O Nietzsche é o contrário. Olhe o título das suas obras. O Gessavar é uma referência à Boa Nova, ele anuncia à Boa Nova. Então, assim falou Zaratustra, como se fosse o quinto evangelho, o crepúsculo dos ídolos, o anticristo, a genealogia da moral é a moral cristã. Então, até o final, ele está obcecado pelo cristianismo. Então, ele não consegue se separar disso. em relação ao qual ele deve se separar para poder criticar. De uma certa forma, ele é assombrado pelo cristianismo. É por isso que ele ataca o cristianismo sem parar. Isso que eu acho interessante, ele também não é um ateu banal que diria que a religião terminou, isso não me interessa. Marx pode dizer isso. Freud? Não. Existe aí um capital de sentido para muitas pessoas que Nietzsche é mais popular do que a gente pensa, ele é mais sensível aos povos do que se pensa e, ao mesmo tempo, é o que, de certa forma, moldou o Ocidente. Então, a gente não pode se explicar sem essa religião porque ela resiste. Então, é assim que eu interpreto e eu acho interessante como cristão ler um autor como essa, que, ao mesmo tempo, ele luta contra e ele não consegue se separar. Certamente, alguns textos fazem mal porque são excessivos, principalmente o anticristo. Ao mesmo tempo, há um homem, nunca se deve esquecer que ele foi moldado por uma educação cristã que o marcou e que o feriu, porque ele teve uma educação luterana muito rigorosa. Quando ele falava da coraça de obrigações, ele conheceu isso. O cristianismo feriu ele. Então, não é somente uma teoria que ele examina de longe dizendo que existe uma contradição nos textos, não sei o que mais. Não. Ele está falando dele quando ele fala do cristianismo. É o cristianismo tocou a parte mais profunda dele. E é uma herança pesada. Ele teve um... Os seus dois avós eram pastores protestantes. Difícil de assumir isso, não é? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. A brutalidade, certo, ela existe. É brutal. Eu fecho o livro. Tudo bem. não pode obrigar as pessoas a ler Nietzsche. Mas é necessário se dar conta que é um homem que foi afetado pelo cristianismo. Ele não fala com o distanciamento. Ele não fala das rãs frias que olham de longe um texto. Não, ele está dentro, me parece. É por isso que ele pode interessar aos cristãos e aos ateus ainda mais. Porque ele fica desconfortável. O que ele diz no final da genealogia? Existem aqueles que creem saber, não me importa, ele é onilisto, eles pensam saber. Ah, você acha assim que você sabe? Que bom. É interessante isso? Existem outras questões. Por outro lado, ele é socrático. Ele tem um lado socrático. E Nietzsche é socrático e quando ele fala do São Paulo, ele passa para um outro lado. É uma filosofia da contradição, certamente. Ele passa de um lado para o outro. Mas com uma brutalidade que toca. que não deixa ninguém sem sentido. Boa noite. Obrigado pelas reflexões. Quando acusam Nietzsche de fazer uma filosofia biologista do corpo, me suscita uma questão. Assim como o cristianismo colocou o pecado na carne, da mesma forma que quando Paulo de Tarso subverte a expressão pecado do grego errar no alvo, colocando uma pecha na condição da imperícia, então, me parece que Nietzsche em toda a sua filosofia, inclusive, quando ele se contrapõe a Platão, ele se refere a abdicar o corpo e Nietzsche quer devolver o corpo à condição humana e tirar a condição da pecha sobre o corpo. E no anticristo, no seu texto mais voraz, me parece que está muito presente essa condição de escravo da renúncia corpórea. o que a professora acha disso? Sim, certamente, Nietzsche não podia ignorar em São Paulo e no luteranismo a importância do pecado. A sua religião era uma religião marcada pelo pecado, a penitência, o jejum. Podemos estar tentados a dizer que ele queria se livrar do pecado, mas é uma interpretação possível. Então, por exemplo, ele fala da grande saúde, ser liberdado de todas as culpas. Quando a gente lê a segunda dissertação, que é o que eu fiz agora um pouco, a gente se dá conta que ele não quer falar de pecado, ele fala de culpabilidade. O animal humano se sente culpado e isso não vem da religião, isso vem da educação, de como o ser humano foi treinado. Então, a culpabilidade é uma realidade quando uma pessoa não consegue se livrar totalmente. e o Nietzsche, ele mesmo, ele passou a sua vida na tensão com ele mesmo. Ele tinha, na realidade, sonhado de ter um corpo sadio, de ter a grande saúde. Ele propôs isso como uma forma de coisa possível, mas ele nunca atingiu e ele não pretendia que se pudesse atingir facilmente. então, ele ficou muito marcado pela perspectiva poliniana, ele não fala de pecado, mas ele fala de uma realidade que é ainda pior, que é a culpabilidade, porque é um estado de culpabilidade, de má consciência. O pescado no limite em São Paulo, você pode se arrepender, você pode pedir a misericórdia divina para você, mas a culpabilidade, a má consciência que vem de dentro, quem que pode tirar você disso? Então, é um lado, eu diria, pessimista da visão Nietzscheana. Alguns podem chegar a ultrapassar isso, os grandes criadores, eles passam o tempo em se interrogar, mas eles criam, mas quem são os grandes criadores? Michelangelo, Baca, eles são raros? então, a gente passa de um, ele quer se livrar do pecado, mas ele não pode ver que o homem está dividido pela sua má consciência e seu sentimento de culpabilidade. E ele fica muito perto de São Paulo, ele não diz que dá para viver tranquilamente, ele é suficientemente artista para saber que um grande artista só cria sobre um fundo de paixão doentia que ele deve ultrapassar. Proust, por exemplo, é um grande doente, Michelangelo era torturado pela sua homossexualidade, mas são homens que sobrepujaram, eles foram além das suas fraquezas sendo criadores, eles ultrapassaram essas fraquezas sendo criadores, alguns deles. Eu não sei se eu te respondi, a presença, na verdade, ele continua muito luterano, me parece. E se poderia dizer que a sua loucura é um pouco isso, no momento ele se sentiu explodir. estamos um pouco dentro de um mistério que a gente não consegue penetrar. Mas é esse título que a gente fica se interrogando sem cessar, que ele interroga os cristãos. Eu acho que ele tem razão de dizer que ele faz um, ele sobrinha o pecado, ele bota um peso sobre isso. um grande padre da igreja diz que Adão e Eva eram crianças, eles fizeram asneira e expulsaram eles como se fosse alguém que quebrou um copo ou comeu o gelé e depois falamos. Isso não é muito de Santo Agostino, mas na realidade, nós não vamos falar de teologia essa noite, eu acho que eu exagerei um pouco, de novo São Paulo, não quero ser um novo São Paulo, não são perguntas fáceis, mas muito obrigada por vocês terem colocado. permitiriam talvez um último comentário da minha parte de certo modo ao Joel aprendi várias coisas hoje e eu diria que eu vi algumas proximidades entre Nietzsche e Kierkegaard quando Kierkegaard nas obras do amor afirma que não se deve defender o cristianismo porque quando nós defendemos o cristianismo nós procuramos vendê-lo ao preço em que ele é comprado e nós acabamos fazendo uma liquidação do cristianismo, nós fazemos o milagre de transformar vinho em água então nesse sentido ele preferia dialogar com os Feuerbach da vida citar Feuerbach usar Feuerbach e Schopenhauer nas suas polêmicas contra a igreja oficial dona da verdade e autossatisfeita então é uma grande alegria que eu digo aqui que eu depois de traduzir sobre os lírios do campo espaços do céu nós estamos terminando a primeira tradução do instante ou seja da polêmica com a igreja oficial que está permeada de raciocínios de Schopenhauer e de Feuerbach usados ironicamente retoricamente etc então eu estava vendo aqui a seriedade com que Nietzsche leva o cristianismo mesmo quando o combate frontalmente para um leitor de Kierkegaard é muito mais interessante ou instrutiva do que essas tentativas de simplificar e vender o cristianismo para as massas que não pensam e que não tem a experiência da vida e que não aceitam que não tem um amorfate coisa assim então eu digo isso um pouco como agradecimento para o senhor também tentando fazer a tradução para o meu terreno mais próprio obrigado vocês falaram da igreja oficial eu surpreenderia vocês que o Nietzsche ele critica o protestantismo mas ele admira o catolicismo porque o catolicismo existe uma hierarquia e é uma filosofia da hierarquia a importância da hierarquia não somos todos iguais então o que ele admira no catolicismo em particular nos jesuítas que eu devo dizer isso no final é o sentido da hierarquia onde cada um não faz as coisas de acordo com a sua cabeça que é o individualismo protestante que ele recusa então é muito curioso e depois o catolicismo justamente a forma como ele concebe ele tem o sentido sagrado as coisas não podem ser feitas por todo o mundo isso faz um dos paradoxos deste homem muito obrigado pelas observações o que o o Obrigado.